Qual é o tema de agora, Matheus? Hoje nós vamos falar agora sobre uma fofoca maravilhosa que é a menina, gente, que comprou um suposto cabelo humano de R$ 1.500 no Palácio dos Cabelos, acho que é esse o nome da loja. Suposto cabelo humano que não era humano, porque ele era misturado. Com plástico, assim. Eu não entendi, na verdade, se era com cabelo plástico ou se era outro tipo de cabelo. Nós vamos descobrir detalhes aqui tudo. Mas ela procurando seus direitos, corretíssima, foi lá no Palácio dos Cabelos e fez um barraco, gente, com polícia, população gritando, revolta, stories, muita exposição. Barraco! Vai quebrar, quebrar! Todo mundo vai ficar pronto! Vamos acompanhar essa fofoca, que essa daqui tá quentinha, recente, hein? R$ 1.500 de cabelo? R$ 1.500. Ela poderia tomar uns quatro sessões de soro com isso. O cabelo cresce muito mais rápido. Pra quem preferir, né, pode fazer a sua sessão de soroterapia, assim como a Francine é o que fez. Quem fez aqui a coletânea, gente, dessa maravilhosa fofoca pra gente, foi o Dióges Luiz, jornal informal. Ah, eu gosto de gente assim, que deixa tudo preparado. Você não tem que ficar se matando pela fofoca, sabe? Eu sou muito curioso, eu preciso de um trabalho de apuração de fatos. Essa diva, chamada Duda Laila... Nossa, já começou Queen no nome. Queen! Queen! Duda Laila. Gostoso de falar, né? Parece Duda Laila. Será que é por causa disso? Parece Dela Laila. Então, será que é por causa disso? Comprou um cabelo no Palácio dos Cabelos, localizado em Caxias, no Rio de Janeiro. Ela gastou R$ 1.550,00 pelo produto. Mas a mesma afirma que não é da qualidade que ela pagou. É, vamos fazer a apuração aqui completa. Aqui tá o Instagram dela, ó, pra quem quiser seguir e acompanhar. Duda Laila. Educação física, gente. Deve estar fervendo os stories dela. Depois a gente vai dar uma passadinha lá com vocês. Educação física e direito do consumidor. E direito do consumidor também. Queremos cabelos verdadeiros. Quem entende aí de preço de cabelo? R$ 1.500,00 pra um cabelo humano. É caro ou barato? É, queremos saber. Eu acho que tem alguns que passam muito ainda. Olha, eu tô falando que R$ 1.500,00 pra cabelo humano é muito barato. É, no chat eu tô falando que é muito barato, né, gente? Mas, assim, se a loja anuncia, tem que entregar, né? Direito do consumidor. Não importa se tá barato ou se tá caro. Se anunciou, tem que entregar. Se tá falando que é cabelo humano, acabou. A Becca Santana tá falando que pagou R$ 2.500,00 no dela. É. Foi no Palácio dos Cabelos? Olha aqui. A gata disse que gastou esse valor em um cabelo humano pra dar close no carnaval com ele na bunda. Bem... É... Princesa. Aquele cabelão mesmo, assim. Ao estilo dos primórdios do Testemunho de Jeová. Mas quando se passaram dois dias apenas, o cabelo ficou todo enrolado igual de boneca velha. Disse ela. A compra foi realizada na quinta e nessa segunda ela voltou na loja pra trocar ou receber o dinheiro de volta. Contudo, a loja se recusou. Porque ela já usou na cabeça. Acontece isso com o cabelo que é vagabundo? Ah, é porque ele chegou bonitinho, né? Na hora que você vai botar na prática... É, esse aqui tá com cabelo de boneca. Tá com cara de cabelo de boneca. Ah, não é uma peruca. É uma mecha, é isso? Não, eu acho que é uma peruca. Ah, deve ser mecha. É, eu tô tentando entender. São mechas. Porque aqui dá pra ver que ela não tá com peruca aqui, ó. Quem confirma aí pra gente, gente? São mechas. Quem entende disso? São mechas pra alongamento? Porque como é que o cabelo fica embolado? Se fosse uma peruca, ia ficar peruca normal, tinha peruca. Ah, e aqui que é o vídeo, ó. Começa. Vamos ver. Começando o barraco. É isso que a gente quer. Pegando fogo. Aqui eu estava calma. Aguardem os próximos. Aqui eu estava calma. Vai ficar aqui no cabelo. Olha a história do cabelo. Quanto tá no cabelo? Vou filmar aqui só ela falando que não pode parecer o cabelo. É isso aí. Nossa, já tá arregaçado esse cabelo aqui. As pontas, olha. É. Oxi. Gente, olha a história do cabelo. O que é que ela passou? Tem que fazer um alinhamento. Eu comprei o cabelo humano. Igual cá. Você é vagabunda agora. Aqui, olha no cabelo. Quê? O quê? Você é vagabunda. Chama ela de vagabunda. Gente. Eu comprei o cabelo humano. Você é vagabunda agora. Aqui, olha no cabelo aqui. Que isso, gente? Que isso? Que que é isso? Meu Deus. O EPA, o EPA? O EPA! Que que é isso? Você é vagabunda agora. Tá dando na esquina. Foi isso que ela falou? Meu Deus. Isso que ela disse. Aqui eu estava calma, né? Reforçando. Aguardem os próximos. Vocês vão ver os próximos. Mas não foi ela que falou isso? Parece que alguém falou isso dela. Não, eu não entendi. Eu quero saber a quem foi, quem disse e a quem foi direcionado. Aqui ela está na loja buscando os direitos dela, né? Foi lá devolver. Não quiseram aceitar a devolução. Volta. Só mais uma vez. A última vez. Eu tenho que fazer um alinhamento. Eu comprei o cabelo humano. Você é vagabunda agora. Aqui, olha no cabelo aqui. Gente, que gratuito. Eu tenho que fazer um alinhamento no cabelo, que ele está nesse estado aqui, ó. Ela penteou, penteou o cabelo. Você bota na cabeça e o cabelo embola. Embola de um jeito que você não tem noção. Olha aqui, olha. Isso é porque não está nem na cabeça. Ela só fez um movimento ali. Olha como é que o cabelo ficou. É, gente. Realmente, não tem como defender. Esse cabelo está bem embolado. Para ser um cabelo assim que só deu uma sacudidinha, o negócio já virou um cabelo de rato. Tudo embolado. Parece cabelo de ralo. Gente, será que era... A pessoa estava passando e chamou ela de vagabunda, assim? Não entendi. Eu queria... Ah, enfim. Vamos ver essa peruca de pentelho aqui. Falou que eu comprei o cabelo humano. Supostamente, tá, gente? Eu tenho que fazer um alinhamento no cabelo. Eu tenho que tratar o cabelo. Porque o cabelo, ele está assim. Ele é humano, mas ele é assim. Olha aqui. Olha o jeito. Olha o estado. A gente depende do humano também. Quando eu acordo de manhã, ela é muito diferente. Talvez o humano não era um humano com um bom cabelo. O cabelo dele talvez embolasse realmente assim. De manhã, gente, meu cabelo é impenteável também. Elas vendem o cabelo impecável, gente. Olha como o cabelo está aqui. E elas não querem trocar e nem devolver o dinheiro. Como eu vou saber que o cabelo vai ficar assim na minha cabeça? Com dois dias de cabelo na cabeça? Ela está esperando. Elas vão trocar. Ou elas vão devolver o meu dinheiro. Ela está falando assim, né? Elas vão trocar ou vão devolver o meu dinheiro. Mas será que vão? Ninguém falou isso. A única coisa que eu escutei foi ela reclamou. Não é alguém falando de vagabundo andando na esquina. Fora isso, eu não escutei mais nada. A Alice Praza no chat disse. Amores, depende do peso do cabelo. 200 gramas de cabelo pode passar de 2 mil reais. Gente, quanto será que eu tenho de gramas de cabelo? Nossa, deve ter 10 gramas, né? Se for brasileiro do sul, pode chegar a 5 mil pelo tamanho do sul. E tem cabelos regionais. Cabelos regionais. Gente, vamos exaltar a regionalidade dos cabelos de outros locais. Por que que do sul é caro? Cabelo tem pedigree agora? Quanto que está a grama do cabelo goiano? Pesquisa. Gente, é tráfico de cabelo mesmo, né? Chocado. Mas vamos ver o desenvolvimento? Eu quero saber mais. Agora eu estou curioso. Se alguém puder olhar a bolsa do cabelo anicoense aí, por favor. Quanto vocês pagarem pelo meu cabelo? Eu estou vendendo, hein? Quem dá mais? Como não conseguiu o acordo, ela foi para a frente da loja. E começou a expor a situação e disse que voltaria de novo porque não ia ficar no prejuízo de R$1.550. Correta, disse o fulano, não a gente. Diz o fulano, né? Acho que eu gasto no meu cabelo. Não querem trocar. Não querem remover o dinheiro. Eu fiquei com o cabelo dois dias igual o cabelo de boneca velha. Não vai remover outro cabelo ou dinheiro? Prepara a segurança. Que de R$1.500 eu não vou sair da p*** do prejuízo. Não vai remover. Não vai trocar. Meu Deus. Ah, eu gosto de gente assim, sabe? Eu queria ser um pouco mais assim para resolver meus problemas. Eu não defendo muito os meus próprios direitos. Ah, eu acho que eu nunca faria uma coisa dessa. É de se inspirar. Acho que eu fazer isso tem que ser assim, sei lá, alguém bateu no Chico, bateram no Matheus. Porque eu fazer um barraco desse, gente... Chico, você quer vender seu cabelo? Ah, eu não deixo. O seu cabelo é muito lindo. O seu cabelo não embola. Ele é hidratado, né? Ele é hidratado. Olha, gente, o pelo do Chihuahua lindo. É, lindo demais. Sem mega hair. Vamos ver mais aqui. Continuação dela aqui, gritando na frente da loja do Palácio dos Cabelos. Gente, já virou ponto turístico. Vamos fazer uma live indo até lá com vocês acompanhando a gente? A gente vai gravando. Será que ela ainda está lá na porta? Olha, apoiadores, algum prejú vai tomar. Ou será que quem está gritando é... Quem vai tomar o prejú? É a loja ou é ela? Ou somos todos nós que estamos acompanhando esse caso, né? Que poderíamos estar estudando para o Enem. Exatamente. Somos nós que estamos comentando fofoca quando poderíamos estar trabalhando. É, acho que todos nós estamos perdendo em alguma instância, né, gente? Fica o questionamento, né, gente? Vai, mas o prejú de vocês vai vir. 1.500 reais, cabelo de boneca. Não, é cabelo humano. 1.500 reais, cabelo de boneca. Um cabelo podre, arregaçado. Ela é igual aquela mulher que virou a onça. Você lembra o vídeo da mulher reclamando que virou onça? Ah, sim, ela... Eu estou rindo, mas a minha vontade é de morrer. Olha, vendeu meu cabelo. Você vai fazer assim, ó. Nossa, olha o tamanho do meu cabelo. Dá para vender, ó. Eu estou precisando cortar. Vou terminar a live assim. Estou aqui desde cedo, trabalhei igual uma safada para comprar o meu cabelo. E vocês agora não quererem trocar a p*** de cabelo. E nem devolver a p*** do meu dinheiro. Está errado. Está errado. Não devolveu. Aqui, ó. Palácio dos meus cabelos. Tudo mentira. Cabelo de boneca velha. Ela passando até o endereço, gente. Aqui, ó. Foi aqui que eu tomei um golpe. Neste local, Palácio dos Cabelos, eu fui prejudicada. Paguei mil e quinhentos reais. Olha a voz dela até fraquejou, gente, de emoção. E o cabelo da cabeça troca. Ela realmente vai ter que enfiar o cabelo na bunda, gente. Queria o cabelo na bunda e realmente é lá que vai ter que parar. Vai ser na bunda das vendedoras. Não, e coitado. Ela falando que o carnaval está chegando, o carnaval está aí. É, o carnaval chegou, né, gente? Aqui no Rio de Janeiro, o carnaval chegou desde o dia 2 de janeiro já. Gente, essa reportagem. Não sei nem se você já mostrou isso no canal. Essa daqui é ela. A menina depois que botou a peruca. Depois de dois dias usando o cabelo. A reportagem. Essa é a Rita, técnica em enfermagem de 51 anos. Olha isso. O cara me deixou parecendo uma onça. Não, com sinceridade, sou lógico precisar. Eu estou rindo, mas é vontade. Eu estou contada até de morrer. Qualidade palácio dos cabelos. Ela está igual a Sky Ferreira. Ah, Suzy, só compra aqui. No palácio dos cabelos, é claro. Minha vontade é de morrer. O cara me deixou parecendo uma onça. Não, com sinceridade, sou lógico precisar. Eu estou rindo, mas eu estou contada até de morrer. A história parece brincadeira, mas a Rita diz que perdeu o cabelo. Gente, ela fez estufo de cabelo. Nossa, quando eu descolorio, eu estava igualzinho. Por causa de um procedimento feito em um salão de beleza. Olha o cabelo, meu Deus, gente. Palácio dos cabelos. É daí que eles estão tirando os cabelos. Essa mulher aí fica fornecendo. Eles vão lá e pintam. Nossa, o cabelo dela está cheio ainda. Está, nossa. O cabelo caiu, né? Isso aqui, porque isso aqui já... Meu cabelo endureceu. O produto secou no meu cabelo. Totalmente. Secou. Do pó começar a cair na roupa. Meu Deus. Jesus. Ah, tem mais briga? Tem. Vocês acham que ela saiu de lá da porta, gente? Não. Ela vai recuperar o prejuízo desse cabelo. Ela já disse. Custe o que custar. Se tiver algum advogado disponível aí pra se prontificar, ajudá-la. Ainda fez propaganda negativa na porta mesmo. Dizendo que lá é cabelo de boneca velha, misturado com cabelo humano. O cabelo é de boneca velha. Igualou tudo. R$1.500. Não devolver o meu dinheiro. De boneca velha. Não devolver. Então, olha aí. Vou deixar o cabelo aí e vou voltar pra resolver. Se não resolver, adoro. Mas é aí que ela errou. É aí que ela errou. Porque ela deixou o cabelo lá. Ela deu a arma pra eles. E vai resolver como? Ué, não sei. Vamos ver se teve resolução. Porque eu nem sei se teve resolução ou não. Mas aí ela cometeu um erro, gente. Porque ela deixou o cabelo com eles. Sabe isso? Eu já sou o advogado dela. Já estou aqui ajudando. Aí ela já errou. Porque agora o cabelo, a prova do crime, está na mão do criminoso. Nossa, desculpa. Não estou falando, né? Desculpa. Vamos falar de outra forma? É, vamos reformular esse pensamento. Não posso, né, falar isso. A prova do suposto crime está com os supostos criminosos, né? De acordo com a voz de Delilah. A internet e não nós. É, Delilah está falando. Na voz, nas palavras de Duda, né? Ela entregou a prova do crime para eles. Agora eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem pegar outra e falar que não era aquela que ela deixou. Enfim, né? É a minha opinião. Cabelo de boneca velha. E ela queria o cabelo na bunda. Ela reforça várias vezes. O povo falando, ela não quis pagar o kit noiva. Vocês apoiariam ela, gente? Ou vocês apoiam o Palácio dos Cabelos? Cabelo social. Na rua, o povo já deu. A resposta do povo vai ser nas ruas. A loja supostamente vai ficar pequena, mas o gigante está cada vez maior, gente. O povo unido. O gigante acordou. O gigante acordado, unido contra cabelo podre velho de boneca. A população está com ela nas ruas. Como se todo mundo tivesse sido lesado, né? Se fosse lesado pela loja, né? Todo mundo se unindo. A Palácio dos Cabelos vendeu o cabelo pra todo mundo aí. Anônimo mandou cinco reais. Anônimo. Minha mãe já fez um escândalo nas americanas porque comprou um DVD do Crecúsculo Arranhado.diva. Nossa, gente, a minha mãe, ela busca todos os direitos do consumidor dela. Ela reclama de tudo. É quase uma todo luana. Nossa, chega a ser chato, assim, porque são coisas pequenas. A minha mãe, ela não deixa passar. Ela reclama, às vezes eu tenho que controlar ela. Na verdade, ela melhorou um pouco nisso. Até já falei isso no canal pra vocês. Porque ela reclamava, mas quem tinha que botar a mão na massa era eu. Amando dela. Era eu que tinha que resolver. Era eu que tinha que levar os trecos estragados no correio. Ela era só a mandante do crime. Ela era a mandante, ela exigia e eu executava. Agora que eu saí de casa, ela relaxou um pouco, né? Porque ela reclama, 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 mas pergunta se ela quer ir devolver o produto no correio. Aí não quer. Nossa, a minha mãe, gente, se a minha mãe ainda estiver aí, oi mãe. Não tem estabelecimento em Goiânia que minha mãe já não tenha feito alguma... Já não tenha formado uma briga. Nossa, ela não leva desaforo pra casa. Eu fico impressionado. Se o atendimento for ruim, né? É, se acontece alguma coisa. Não tô falando que ela briga sem motivo. É, não é de graça. Não é de graça. Mas ela também não deixa barato também. Se aconteceu, ela fez. Olha, visionária. Disse que fará dois sorteios de 100 reais no Pix após resolver esse babado. Segue as regras. Tem que marcar muita gente na publicação dela expondo a loja. Gente, ela tá comprando as pessoas. E repostar também nos stories pedindo pra devolver o dinheiro dela. Gente, que mecanismo. Ela vai fazer um sorteio... Ela podia fazer um sorteio de peruca. Se ela quer resolver a peruca dela, né? Na verdade, ela está desembolsando 200 reais a mais pra tentar resolver o prejuízo de 1550. Como que vai funcionar o sorteio dos Pix que eu falei que eu iria fazer? Eu irei postar lá no meu feed. Irei postar o Coisa da Loja. Irei postar as fotos do cabelo todo embolado. Vocês irão lá. Terão que repostar o que eu postar. E comentarem marcando o máximo de pessoas que vocês comentarem. Depois, por fim, eu vou pegar todos os comentários e eu vou fazer aquele sorteio por comentário. Gente, que guerreira. Diva. Pensei que ela fosse falar assim, ó. Como é que vai funcionar o sorteio? Primeiro, vocês vão pegar uma sacola cheia de cocô. Vocês vão lá na porta da loja. Vocês vão jogar, fotografar e me mandar. Vamos fazer um cocosaço. Aí vocês têm que pegar uma pedra, quebrar a vitrine da loja e me mandar um caco de vidro por correio. Tá bom? Então, quem quiser concorrer ao dinheiro que eu vou fazer no Pix, que eu vou fazer dois sorteios de 100 reais no Pix, é só fazer isso. Eu vou postar o feed. Vocês vão lá. Comentem. Amo. Comentem marcando o palácio do cabelo. Pode fazer isso? E eu não sei, né? Gente, advogados de plantão, isso é uma coisa. Eu amo que carioca fala Pix. Pix. Comentem marcando aqueles negócios lá do direito do consumidor. Aqueles negócios lá, gente. Tá vendo que se tiver alguém aí que assiste a gente que puder ajudar, entre em contato. Comentem marcando os amigos. Repostem, tá bom? Repostem. Que a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. E eu irei sortear duas pessoas que ficarem comentando lá. Repostarem. Eu tenho que fazer todas essas regras. Eu vou postar todo o esclarecimento. Então, tá bom? Me aguardem. Me aguardem as cenas dos próximos capítulos. Nem que eu... A pessoa me atrasa ainda. Me aguarde. Ela tá, gente. Ela não tá sozinha nessa. Volte lá com a Record, meu amor. Mas eu vou resolver isso. Com a Record. Ela vai voltar lá no balanço geral. Com a emissora do bispo. Gente, eu acho que não pode fazer isso não, tá? Aqui fazendo só um parecer. Pelo amor de Deus. É. Acho que o que ela tá fazendo é meio... Não, gente. A gente tá aqui apenas para comentar a fofoca, viu? Não quero ninguém indo lá tacar fogo na fogueira, não. Tacar lenha na fogueira. Fica aqui entre a gente, tá? Pelo amor de Deus. Após essa mobilização, a loja bloqueou o perfil dela depois que foi embora. Como ela deixou o produto lá, tá vendo um erro. Supostamente molharam o cabelo, passaram algum produto e gravaram vídeos dizendo que ele estava ótimo, possivelmente para colocar a cliente como errado. É isso que eu falei, gente. Ela não podia ter deixado o cabelo lá. Ela não podia ter feito isso. Amiga, me ajuda a te ajudar. A pessoa comentando no chat. Já tô aqui na frente do palácio. Assessando a vibe na frente do palácio. Aí, ó. Palácio dos cabelos. Cabelo da Duda, perfeito. Estado lavado e penteado. E ela comentou embaixo. Olhem esse vídeo delas penteando molhado. Agora assistam do jeito que chegou lá no próximo. Gente, mas molhado não é a mesma coisa. Qualquer pessoa sabe disso, né? Tem que pentear do jeito que ela mostrou. Que era esse daqui, ó. Era assim que tava. Quando ela mostrou, tava desse jeito, ó. Ela desembolou o cabelo agora. O cabelo embolou de novo. Não tô filmando ela não, meu amor. Só que o cabelo eu sei das éticas, tá? Arrasando. Eu trabalho com a internet. Olha só. Só que agora você tá filmando. A mãozinha dela sem aparecer o rosto, tá bom? Olha a mãozinha. Só a sua mãozinha. O rostinho não pode aparecer, não. Mais um, ó. Ela tentando resolver. Tu sacode aquilo dali, gente. O cabelo acabou. Olha as pontas desse cabelo. Olha as pontas desse cabelo. Como é que ele tá? Olha a loucura. Gente, elas vão ficar alisando, mas o cabelo vai ficar aí. Porque eu não vou com esse cabelo, tá? Alguém aí que entende de cabelo sabe me dizer o que que é que rola? Olha, nos comentários do chat. Gente, cabelo pedindo socorro. Os cachorros da minha rua é igual. O tanto de cabelo. Cola não. É o que que rola. Porque assim, eu vou falar. O cabelo não parece de plástico, não. Parece ser um cabelo cabelo. Não, é porque o... Acham que ele está misturado, né? Mistura um tipo de... Mas eu não entendi. Supostamente... Não vai ficar óbvio. Se misturar, não fica óbvio. Porque o cabelo... Não sei, assim, pelo menos pelo vídeo. Beleza, embola. Mas parece cabelo. Olha, novidades. O perfil da loja está destratando quem está indo comentar ou responder os stories. Mas também, né? Pelo amor de Deus, Paulo Guedes. Cadê emprego, né? Tão perfeito que nem os dedos passam sem agarrar. Só se foi seu dedo. Procura saber. Está atrás de Pix. Olha, já estão por dentro do esquema do Pix. Já tomamos nossas medidas certas. Aguardo todos vocês. Tudo atrás de Pix de 100 reais. Para comentar motos de fome. Ai. Meu Deus. Amiga, essas pontas péssimas para esse cabelo preto. Ainda se fosse um loiro. Paga mais caro, então. Respondeu o Palácio dos Cabelos. Filha, todo cabelo tem ponta. O seu não tem. Não, não. É infinito. Ele nunca finaliza. E agora, gente. Pelo jeito, estão surgindo ainda outras vítimas do Palácio dos Cabelos. Elas começaram a se unir. Ela foi a primeira a tacar a pedra no Palácio dos Cabelos. Assim como tacaram a primeira pedra de Stonewall. Ela foi a primeira a tacar a pedra do Palácio dos Cabelos. E começou a revolta contra o Palácio dos Cabelos. Pelo jeito, supostamente, não foi caso isolado. As vítimas estão aparecendo. Com muitas comentando aqui nesse site. E na rede vizinha. Pam, pam, pam. Para lá. Arroba, como podemos ver aqui nesse stories. Arroba Palácio dos Cabelos. Cabelo falso. Mas, gente, a Samona... Samona aí... Sim, não é querendo defender. Vou fazer o advogado do diabo. Mas Samona entrou no mar, né? Ela entrou no mar. O cabelo tá molhado de mar. Fala sério. Se eu ia no mar, meu cabelo fica igual. Aí, ó. Antes. Essa aqui é outra vítima. Outra vítima postou quando comprou, né? Teoricamente, essa foto. E o pós, vamos ver. Ah, mas aí... Ela entrou no mar, gente. Não, mas igual aquela outra latinha mostrada o cabelo molhado. Tem que mostrar seco, né? Aqui tá cheio de areia. Pois é. O meu cabelo arregaça na praia também. Pois é. Também não há milagre, né? Aí também não tem como saber. Fica um pouco difícil. A gente precisa... A comparação também tem que ser justa, né? É, porque eu sou assim, gente. Não fico do lado de ninguém. Continuando a polêmica, né? Vamos ver. Será que vai ter finalização? Será que vai ter desfecho? Duda publicou, agora à tarde, mensagem de intimidação. Devido à grande repercussão do babado. Sigam ela na conta reserva, caso o oficial seja derrubado. Vamos esperar alguém pegar a comida dele pra gente continuar. Meus amores, deixa eu ver o que vocês estão falando. O cabelo humano, independente de entrar no mar ou não, não fica assim. Se tivesse nadado em Balneário Campeão, eu ia sair do careca. Ai, gente. Sai a careca e ainda custou leite de borsa. Você vai ter que ficar puxando. Ai, catando até os vídeos do cabelo. Não, gente. Eu não entendo, não sou um grande conhecedor de cabelos, né? Pra saber. Aqui o antes. Nossa, tá enorme, né? Esse cabelo batendo lá na bunda, assim como a outra queria. Ah, eu não consigo ver a diferença. Eu não sou experte nisso. Porque assim, tá menor, mas ele tá molhado, né? Dá pra ver que aqui ele tá mais ondulado. Aqui ele devia ter, fez uma chapinha aqui, um secador, né? Então eu não consigo saber. Precisava que a foto fosse mais de perto. Tivesse vídeo pra gente acompanhar a textura. Porque realmente ele está mais curto mesmo. Mas, né, o cabelo molhou, ele encolhe, né? Porque aqui dá pra ver que ele tá mais ondulado. Aqui ele não tá nem um pouco ondulado. Tá retíssimo. Tem pessoas no chat que estão discordando. Que estão achando excessivamente curto, né? O cabelo tá cheio na primeira. Na segunda tá ralo. Tem que usar... Tem que usar, ó... É, cabelo humano não vai encolher demais também, né? Tem um limite, né, gente? Agora, gente, ela já está na delegacia para prestar BO contra o estabelecimento e disse que não vai deitar pra elas. Todas as providências serão tomadas. Meu Deus, gente, são muitas tragédias. Jogaram tanta zica na diva que até o lado... Um lado do pão que ela tava comendo caiu no chão. Nossa, o que que tem a ver... O que que tem a ver com o assunto? Imagina... Não, e essa foto aqui? A perninha dela toda borrada. Olha o pão borrado aqui, gente. Imagina só ela deixando o pão cair falando maldito Palácio dos Cabelos. Culpa do Palácio dos Cabelos. Que p*** de Palácio dos Cabelos. Ai, meu Deus, ela comendo sem pão. Ah, mas aqui também... Não, agora você vai me desculpar, gente. Porque o correto que ia ser feito era colocar a carne pra dentro ali. Porque tem o pão no meio. Pega essa carne... Mas tem molho aqui, ó. É, não adianta, né? É, esquece, abafa. Mostra ela na delegacia de novo. Ó, ela assim, ó, gente. Oiê, adivinha onde nós estamos? Na delegacia. Vocês não vão acreditar. Não tem mais atualização, gente. O sanduíche foi a última informação que a gente teve dela. A última notícia que temos sobre ela é que o sanduíche dela caiu no chão. E agora a gente vai ter que aguardar a decisão judicial, né? As providências da polícia pra gente descobrir. Ai, gente. Ela é a Lady Di brasileira mesmo, né? Eu quero saber. A gente vai ter que fazer depois aqui uma segunda live com o desfecho da história, né, gente? Não tem como ficar sem desfecho. E eu quero saber. O que vocês acham? Vocês estão aí do lado da diva? Ou do Palácio dos Cabelos? Eu achei a história inconclusiva, eu diria. Inconclusiva. Inconclusiva. Eu já não dou nota 10 porque falta desfecho. Porque aquelas fotos lá, inclusive, que eu dei uma saídinha aí. Aquelas fotos que o pessoal tava na praia. Eu não achei aquela comparação justa com o Palácio, não. É. Porque você pegar o cabelo liso... Não, pera aí também, né, gente? Vamos fazer tudo de forma justa. Pega o meu cabelo, por exemplo. Passa a chapinha nele. Aí fica liso. Aí eu fico assim. Aí eu entro na água, p***, encaracolou. Aí afoga sua cabeça na areia. E fala, olha aqui que bosta de cabelo. Fica no sol o dia inteiro. No sol do Rio de Janeiro. Não tem como. Se você for fazer a comparação, a comparação tem que ser justa. Agora, se o Palácio dos Cabelos vendeu como cabelo humano. E se realmente for comprovado que não era, ou que era misturado. Né, gente? Então estão errados. Independente de ser barato ou não. Não é porque anunciou cabelo humano por R$1.500 que é pra ser ruim. Uma peruca pode ter cabelo de várias pessoas, né? Sim. Tô pensando aqui. Tô raciocinando aqui. Assim como um churrasco tem coração de várias galinhas. Ah! É isso. Finalizamos essa fofoca por aqui. Tchau!